Que bom. Tá todo mundo dormindo. Então esse foi o primeiro que eu vi na minha vida, sem contar o do meu pai. Ah, Kobayashi! Seja bem-vinda! Você devia ter avisado que ia chegar mais tarde. Ah, é mesmo? Desculpa. O que foi, Kobayashi? Você está vermelha. Será que é febre? O que foi? Por que o meu coração acelerou só de ver a Toru desse jeito? Não me diga que eu estou com tesão pela Toru. Nesta cena, Lulu havia transformado Kobayashi em homem. E por isso ela não queria ter contato com ninguém. Depois de perceber que ficou com tesão só de ver a Toru de toalha. Mas no dia seguinte, o que não faltou foi situações que deixassem ela coladinha nas outras garotas. É, Kana! Oi, bom dia, Kobayashi. O que que houve? Achei que fosse estar com frio. Ah! Eu já acordei. Tá legal? Já acordei. Numa situação dessas, só Deus sabe o que pode acontecer. É melhor manter distância delas. Será que a Toru conseguiria dar um jeito nisso? O quê? A Kobayashi virou homem? Então vamos mandar ver. Eu preciso preservar a minha espécie. Que perigo. E agora, crianças, nós vamos embarcar na Canoa da Aventura. E quem estiver assistindo de casa, vem com a gente. Estão prontos? Não! Todo mundo remando. Olha só, é uma cachoeira. Temos que nos encolher. Para uma mulher, isso seria uma coisa normal. Eu não vou me deixar levar por esse instinto maluco. Kobayashi! Não sai me abraçando assim! Kobayashi! Não se esfrega em mim! Kobayashi! Eu já falei para não me abraçar do nada! Kobayashi! Não! Não! Ai!